Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Ao Nahari dessa vez pessoal Estamos aqui com este carro muito doido Que faz tempo Mano, faz tempo que eu joguei com esse carro Acho que eu joguei no Xbox Que é o Duny Buggy e lata velha Skill Trap, perfeito pelo Davi Mano, a gente também tá com estilo novo Aqui, meu Deus A gente tá parecendo o Demolidor, velho Vamos lá pessoal É... Se estiver com o Waze um pouco estranho é porque Eu acabei de levantar e Tá muito frio mano Eu acho que eu devo ter pego Resfriado, não sei mano, não sei Vamos ver, eu tô muito Querendo fazer logo essa coisa daqui Já comecei todo bugado, restaura E beleza Vamos mano Pera ai, deixa eu arrumar a câmera Vamos deixar na câmera pertinho Show Mano, a galera tá aqui Vamos aproveitar todo mundo aqui Mandar um salve pra Milene Gamer Giovanni, o filho O Dary, o Guigui O Ronan, o Juan Leonardo O... O X-Bicho O Guilherme E... Acho que tinha o Ronan Conrado Leonardo E o Homem de Ferro Salve todo mundo Tá participando aqui na corrida Vamos lá Eita, tá todo o modo bugando Beleza, acho que agora dá pra ir Ah, não O cara veio o amarelinho me empurrando Bora restaurar aqui Sem pressa Mano, a gente não tá com pressa aqui não Ó, a gente tem gente que já tá lá na frente Pera ai Vamos deixar os caras aí Ixi, os caras vão se empurrar com certeza Calma ai Não Pô, de novo Esses amarelinhos aqui tão vacilando Véi, pera ai O que os caras tão roscando? Será que tem algum skill test aqui na frente? Não Nossa Nossa, mano Esse Giovanni Pô, Giovanni Faz isso não, Giovanni Bora Vai, jovem Sai daí Senão o Giovanni vai vir aqui Não É, pessoal Mas você tem que sair daqui, ó A gente tá aqui com o pessoal Os últimos E o pessoal fica atrapalhando mesmo, mano Calma ai Ó lá Nossa, mano Olha esse Giovanni, velho Cara sacana Calma ai Vamos lá, filhão Ô, filhão Ih Não, eu perdi a força Calma ai, pessoal Ajuda ai Ajuda ai Ajuda ai Vamos lá, time Melhor restaura Você não vai dar sorte aqui não, velho Eu bati no cara Eu perdi velocidade Aqui eu percebi que a gente tem que Na rapidez Então, calma ai Vamos lá Nossa, tem um cara que já tá lá terminando a corrida Olha lá, o cara tá sozinho Esse ai tá com pressa mesmo O x-bicho Beleza Tá Calma ai, tem que dar uma ré aqui Dá uma ré Eita, mano Calma ai Caraca, que carrinho da hora Bora, homem de ferro Não Ah, mano Pô Caraca, o maluco veio atrás empurrando, velho Muito maluco Caraca, velho Pior que esses moleques são tudo novo no comando E olha o que eles já estão fazendo Calma ai Beleza Nossa, o Giovanni tá na frente agora Acho que ele tem lag, mano Por isso que ele tá jogando bugado Salve, cara Salve Olha lá, ele caiu Calma ai Beleza Mano, olha como isso é fácil O pessoal tá travado ali, velho Ih Ô rua Mas só se restaurar aí, né, meu filho Bora Bora lá Fazer a fila aqui Mano, esse carro aqui é uma lata velha mesmo Ah, o cara parou aqui, velho Pensei que ele tava aqui Agora ele vai, né Pô, decide aí, né, filhão Eu vou desviar aqui deles Eu sei disso Falou, meu filho Calma Disse que o teste Nossa, mano Esse carrinho aqui é o bicho, velho Ó, vamos por aqui Tanto faz Acho que os dois caminhos são iguais Peraí, vamos dar uma aceleradinha aqui, ó Boa Ah, moleque Beleza Aqui tá mais tranquilo Tá tranquilo O problema mesmo Só foi a gente Passar ali pela galera Que tava enroscada Calma ai Beleza O checkpoint tá aqui Tá, próxima etapa Será que é por aqui? Eu acho Calma ai Gira Boa Ah, moleque Ó, a gente tá chegando na galera que tá aqui na frente já Foi o Davi que fez Davi no comando Mano, ficou muito da hora Calma ai Eita Peraí Esse carrinho aqui é da hora de pilotar, mano Mas ele é tenso Nossa, a gente vinha que é milhão Esse aqui é trap, velho Beleza Pegamos o checkpoint Boa Vai lá X bicho solto Vamos lá, mano Não rosca aí não, meu filho Vamos lá Bora Aê Beleza Boa, boa Calma ai Vamos deixar ele na frente um pouco Senão ele pode bater na gente e acabar derrubando a gente Calma ai Bora, bicho solto Ele tá com medo de errar Ele tá vindo bem na calma E pior que o personagem dele tá parecendo só a cabeça E o volante mexendo sozinho O que ele quer fazer, mano? Eu não entendi Ué Sei lá Só sei que deu certo Será que ele tava enroscado? Ah Deve tá bugado Ah Agora eu entendi Caraca, ele deve tá aqui há um bom tempo Que Que Ele até descobriu a artimanha de passar aqui Ah não Deu, deu, deu Olha, até busnou Eita Calma ai Beleza Ele enroscou? Caraca, ele enroscou e teve que restaurar Vou tomar cuidado aqui, ó Que eu percebi que a gente tem que ir bem retinho Que eu vi que o Que o bicho solto Ficou travado Ô, fiote Não vou me enroscar aqui não Caraca Calma ai, calma ai Ah Bora, carrinho Não Pogue Caraca Dá pra me recuperar Eu não sei se isso aqui vai dar certo Mas Né É Deu mais ou menos certo Agora eu acho que é só a gente dar uma giradinha aqui no carro Calma ai, calma ai Esse carrinho aqui é um pouquinho acelerado, pessoal Vamos manter a calma aqui Você não vai travar aí não, né fiote Opa Tô lagado, foi mal Beleza, mano Calma ai Eita Sobe Sacrifício A roda tá toda bugada aqui Vamos jogar aqui pra direita Boa Boa Vai, 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 vai Ih, galera A gente não vai travar aqui Calma ai, vamos cantar pneu Não Caiu burro, mano Caraca Eu juro, galera Eu não coloquei pra nenhum lado Ele virou sozinho Caraca Galera Esse carrinho é tenso, hein Opa, calma ai, calma ai Calma ai, Milene Um salve pra Milene Que ela mandou mensagem ai Calma ai, deixa eu tentar passar por aqui, pessoal Vocês já pegaram o checkpoint Milene mandou mensagem Só que, eu acho que foi na hora que eu dei o corte Calma ai Vamos por aqui Nossa Esse carrinho aqui é muito bizarro pra dirigir Só que é daorinha, mano Ele é muito forte, mano Caraca Eita Tô todo mundo bugado aqui Aqui, a gente tem que pegar a velocidade Boa Beleza Ó, o pessoal já chegou todo mundo aqui A gente vai ter que voltar Eita, velho A gente vai ter que voltar Sem zoeira A gente vai ter que voltar Agora ferrou, hein, pessoal Pior que esse carrinho fica travando aqui Vai vir o pessoal Ai, ai, ai Ai, ai Calma ai, calma ai Ai, caraca Calma ai, calma ai Não, 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 não Eu não quero derrubar, não Não quero derrubar, não Calma ai, calma ai Calma ai, galera Ah, moleque Beleza, me enfiei aqui Tá Vamos ficar aqui Só que eu tô sem espaço Pra sair daqui agora Calma ai Vamos tentar manobrar o carrinho Boa Beleza Homem de ferro É nóis, mano Quer saber, galera Ó Calma ai Ixi, os caras vão Ih, rapaz Ih, rapaz Ih Ih Eu sabia que isso ia acontecer Eita Caraca, pessoal Mano, eu vou tentar fazer o seguinte aqui, ó Eita, vai ser muito difícil a gente fazer isso aqui Vai ser muito difícil Eu acho mais fácil Eita, meu Deus Calma ai Ai, deixa eu sair daqui, velho Acho melhor sair daqui Mas Ah, tá, tá O Giovanni vai descer ou não vai? Decide ai, Giovanni Eu acho que eu vou Ah, meu Deus Pô, galera Calma ai Eita, mano Tanto de carro ali agora Ferrou Vamos tentar pular por cima Vamos tentar pular por cima Caraca, tinha que acertar o caminho ali, mano Que da hora Bora, moleque Aí, deu A gente passou aqui junto com A gente passou com alguém Com o Daryl Acho que é Daryl Caraca, moleque Bora lá Eita Como que eu vou subir isso aqui? Nossa, ele mandou mal fácil aqui, viado Ih, rapaz Ah, eu vou jogar a roda pra direita Aí, foi Boa Calma ai Nossa, muito tenso, pessoal Muito tenso aqui Dá aquela Eita, esse carrinho é muito rápido, velho Ele embrasa muito fácil Ainda bem que aqui parece que todo mundo já passou Calma Opa Foi Show Eita, o Daryl tá milhão, velho Ele tá passando bem de boa Aquela parte ali que a gente É Teve uma certa dificuldade O Ronan, ele falou que Tinha que xair Então abraço pro Ronan aí, velho Calma ai Nossa, mano É muito tenso aqui, velho O criador, ele falou que Que no modo padrão seria bem hardcore Só pro Pro Gui GTA É nóis, mano Aí, vamos pelo Pelo azulzinho aqui agora A gente voltou pelo Pelo marrom Pelo marrom claro Agora bora pro azul Peraí Passar de boa aqui no container Epa, moleque Boa Tá, aqui a gente não quer errar Ó, o Daryl falou Boa, Zé É nóis, mano A gente deu sorte De passar ali, velho A gente ainda passou Meio que Daquele jeito, né Que o caminho certo mesmo Era ir fazer a curvinha lá Só que Tinha muita gente No contra-flux Aí, o caminho mais fácil Era a gente Fazer por ali mesmo, moleque Aí, caramba Ha, moleque Bora finalizar aqui, pessoal Tinha quantos checkpoints faltam Falta aí só mais alguns checkpoints A gente vai dar acho que Essas voltinhas aqui, ó Agora a gente vai lá pra praia, moleque E, mano A gente vai ficando por aqui, pessoal É, hoje ainda saiu outro vídeo aqui no canal É, eu queria perguntar pra vocês Se vocês querem Euro Truck American Truck Não sei Porque eu trouxe um tempo aí Eu parei Aí tem gente que me pede Então eu quero saber a opinião De várias pessoas Se vocês querem American Truck E Euro Truck Que eu tava vendo uns mods Bem legal pra gravar O meu volante tá ali parado Eu vou colocar o volante aqui Pra gente gravar Vai ficar bem maneiro Então, comenta aqui E um abraço, pessoal Eu vou ficando por aqui, mano E valeu, gente Tinha aquele like que você não deixou E é nóis, mano Fui